Nossa Senhora das Neves Um santo e abençoado dia a todos do canal sob a intercessão de Nossa Senhora das Neves Padroeira da Paraíba, Santa do Dia, 5 de Agosto Vamos conhecer a história e a oração? No ano de 363, vivia em Roma um ilustre descendente de nobre família romana o qual, não possuindo herdeiros, resolveu em combinação com a esposa consagrar sua imensa fortuna à glória de Deus em honra à Santíssima Virgem Maria Na noite de 4 para 5 de Agosto, estava pensando seriamente no assunto quando a Rainha do Céu apareceu-lhe em sonhos e disse-lhe Edificar-me eis uma basílica na colina de Roma que amanhã aparecerá coberta de neve Ora, nos dias 4 e 5 de Agosto é a época de maior calor na Itália Mas no dia seguinte, devido a um estupendo milagre, o Monte Esquilino estava coberto de neve A população da cidade acudiu ao lugar do prodígio e até mesmo o Papa Libério que recebeu a mesma revelação, também em sonho, acompanhado de todo o clero, para lá se dirigiu Logo depois de iniciada a construção, a basílica foi denominada de Nossa Senhora das Neves devido ao fenômeno climático Este templo, no entanto, é conhecido universalmente pelo nome de Santa Maria Maior Basílica de Santa Maria Maggiore por ser a mais importante entre todas as igrejas de Roma dedicadas à Virgem Santíssima A basílica de Santa Maria Maior é uma das basílicas que possui trono e altar papais além de uma porta santa para o jubileu romano Como curiosidade, no interior da basílica, em uma das capelas laterais está, segundo a tradição, o berço do menino Jesus A cada 5 de agosto, uma celebração solene lembra o milagre das neves com uma chuva de pétalas de rosas brancas Nossa Senhora das Neves, rougai por nós Amém Oração Façamos com muita fé a oração A Nossa Senhora das Neves Oremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Ó Maria Santíssima Mãe de Deus e Mãe Nossa Por aquela sublime lição que nos destes Conservando vossa alma mais cândida Que a mais pura neve Desde o feliz momento de vossa conceição imaculada Desejando levantar em nossos corações Um templo místico consagrado ao vosso culto Pedimos-vos todos, ó grande Virgem A graça sublime de bem cuidar de nossa perfeição interior E principalmente de conservar ilibada a santa virtude da pureza Nossa Senhora das Neves, rougai por nós Amém